Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Seguindo a nossa cartilha que a gente fez rumo ao tri, vamos agora falar do próximo adversário do Flamengo, o Barcelona de Goiaquil. É evidente que no mais próximo confronto a gente vai trazer ainda mais análise. O Barcelona de Goiaquil vai fazer mais quatro jogos antes de enfrentar o Flamengo. E o Flamengo vai fazer sete jogos antes de enfrentar o Barcelona de Goiaquil. Joga-se muito aqui no Brasil, né? Esse calendário é extremamente enxuto aqui, muitos jogos aqui. Mas enfim, então a gente vai trazer com mais análises, com um pouquinho mais característica desse time do Barcelona, que ainda vai enfrentar o Independiente Del Valle pelo Campeonato Quatoriano, vai enfrentar a LDU, jogos importantes. Então que dá até pra gente analisar, mas de qualquer forma a gente já tem alguma coisa pra falar sobre eles que... Tem uma dúvida, William, esse Barcelona de Goiaquil é parecido com aquele Barcelona da temporada passada, que o Flamengo vence por 3x0 no Maracanã e vence lá em Goiaquil por 2x1? Tem alguma semelhança sim, até porque é o mesmo treinador, né? O Fabio Ambustos. Mas recebeu alguns jogadores, recebeu alguns jogadores que não deu fim. Deu fim, inclusive, que é onde o Fabio Ambustos passou e foi campeão, né? Em 2019, acabou sendo campeão equatoriano, pediu um desses jogadores. O Garcês, que joga, por exemplo, lá na frente, atacante da seleção equatoriana. Mas a ideia, ela é a mesma. Um ponto que é importante também... Cara, já ia esquecendo. Deixem o like, se inscrevam no canal, conto sempre com a força e com o apoio de vocês. Um ponto importante também é a gente falar muito sobre a questão do... Pô, William, vê esse jogo agora do Barcelona pelas quartas de final com o Fluminense, sim. Eles são bem ruins, hein? Aí que tá. Quando a gente acompanha o Barcelona de Goiaquil pela campanha toda da Libertadores, classificou em primeiro, vencendo o Santos na Vila Belmiro, empatando com o Boca Juniors e vencendo o Goiaquil. Não perdeu pra Boca, não perdeu pra Santos, classificou em primeiro. Passando depois pelas oitavas de final pelo Vélez, também vencendo o Vélez por 3x1, perdendo por 1x0. E agora o Fluminense. Ao que me parece, é que houve uma regressão. De fato, quando o cara, assim, não acompanhou nada do Barcelona de Goiaquil, olhou unicamente os jogos contra o Fluminense e falou assim, hum, que timezinho ruim. O jogo do Barcelona de Goiaquil foi ruim contra o Fluminense, inclusive no jogo de ontem, foi muito ruim o jogo. Mas o Barcelona me parece ter regredido, porque o Barcelona da primeira fase, o Barcelona desses jogos grandes que eu citei antes, foi um Barcelona de Goiaquil bom. E aí, como é que é esse Barcelona de Goiaquil? Eu vou trazer pra vocês algumas imagens, inclusive algumas semelhanças, né, do... daquele Barcelona que a gente enfrentou em 2020. E tem pontos importantes, pontos fracos. Joga no 4-5-1, né, aí o pessoal tem a variação, pode ser um 4-2-3-1, tem a variação do 4-3-3, mas é um 4-5-1. O Fabio Bustos, ele coloca esse Barcelona de Goiaquil no 4-5-1, que tem muita semelhança ao Delfim, que ele treinou em 2019, que era um time de reação. Bom, apesar do Barcelona ser uma equipe grande no futebol equatoriano, é o maior vencedor, inclusive, do futebol equatoriano, mas joga na reação, joga pelo contra-ataque. Com muita força pelos dois lados, e claro, um cérebro, né, que é o Damian Dias, o Quito Dias, experiente jogador argentino, que naturalizou o Equador, inclusive, o Equatoriano, inclusive, ele joga na seleção. O Equatoriano, ele é o cérebro desse time, e aí mais à frente, trabalha como um homem de referência. Esse 4-2-3-1, vou colocar até na imagem pra vocês, eles iniciam no 4-2-3-1, quando vai sair a bola, três jogadores atrás, em Atares, sai nessa saída de bola, né, ao lado do Ribeiros, falar bastante, inclusive, do Ribeiros, é um personagem importante, os dois laterais bem abertos, mais à frente, o Molina, mais à frente do Molina aí, porque aí, sem o Cubense, joga bem solto, como um engante mesmo, né, o Damian Dias, e aí lá na frente, o centroavante. Mas só que a gente vai observar, quando eles defendem, esse 4-2-3-1, né, essa espécie de 4-3-3, ela se transforma praticamente num 4-5-1, com os laterais fechando bastante dentro da área, os jogadores mais à frente, né, aqueles alas, eles ajudam também bastante, e aí fica o Damian, à frente dessa linha com quatro jogadores, ela é uma espécie de 4-4-1-1, e mais à frente do Damian, o centroavante. Então a gente vê bastante que é um pouco incomportável, né, não dá tanta incumbência defensiva assim, ao Damian Dias, ele que é responsável por esse último passo. Tem um preciado, né, um jogador de muita velocidade, joga um pouco mais aberto pelo lado direito, também atua pelo lado esquerdo em algumas ocasiões, mas é esse, assim, a origem realmente da formação é um 4-5-1, tentando botar bastante volume no meio campo. E aí o que acontece diretamente com o Flamengo, então a gente já sabe que é um time aqui. Lá na frente, ele marca mais no início da partida, dos primeiros 15 minutos, depois ele vai e desce as suas linhas, e aí joga na reação, joga no contra-ataque, mas povoando, dando bastante numerosidade, no meio de campo, não é à toa que são 5 jogadores que vão trabalhando neles, entre esses o Damian que joga um pouquinho mais à frente. A questão defensiva do Barcelona de Guayaquil, ela é curiosa, e aí vocês com certeza vão lembrar, eu lembro que trouxe análise aqui, inclusive eu peguei o recorte dessa análise, perseguição, perseguição total, sobretudo ao Davi Luiz da Deep Web, né, o Ribeiros, o Williams Ribeiros, é um cara que tem muita incumbência também na parte ofensiva, é um cara que tem um bom cabeceio, escanteio, mas eu vou trazer um pouquinho mais pra frente sobre a bola parada do Barcelona de Guayaquil, só que defensivamente eles têm a marcação individual, e a gente já conversou muito sobre marcação individual, né, então o cara vai fazendo perseguições assim, o deslocamento altíssimo, e aí ele sai daquela última linha, a última linha fica completamente desorganizada, e eu acho que esse é o ponto fraco da equipe do Barcelona de Guayaquil, a forma de se defender. Inclusive eu vou voltar pra vocês, vocês estão lembrando na tela, né, no gol do Arrascaeta, que vem de uma cobrança de lateral, o Pedro fez a referência, o Ribeiros saiu pra caçar, houve um enorme espaço, o Everton Ribeiro encontra, esse espaço que era nas costas de todo mundo, ali que o Arrascaeta ficou na cara do gol, o Arrascaeta fez, na ocasião foi o segundo gol do Flamengo, né, o Flamengo abriu com 1x0 com o Pedro, uma boa jogada do Gerson, o Gerson com muita imposição, né, foi arrastando, o Pedro fez 1x0, aí o Flamengo acabou empatando, o Flamengo abriu 2x0, ampliou a vantagem com o Arrascaeta nesse jogo, que foi 2x1, no segundo tempo eu lembro que foi um pouquinho mais complicado, era um jogo que tinha a questão da contaminação, muitos desfalques, o goleiro inclusive era o César, né, o Tuller atuou no lateral direito, enfim, o pessoal vai lembrar bem desse jogo, mas a questão é essa de perseguição, então quando a gente trouxe esse gol do Flamengo, e agora eu vou trazer pra vocês o gol do Vélez, que também tem uma origem, cobrança de lateral, a ideia, ela é muito semelhante, como vocês vão observar, uma cobrança de lateral, o atacante do Vélez faz o movimento externo, que vai atrair o Ribeiros, o Ribeiros vai persegui-lo, vai sair de dentro da área, então você vê, uma movimentação que tira o seu zagueiro de dentro da área, a jogada, ela prossegue, e um outro jogador, um terceiro homem do Vélez, entra naquele espaço, inclusive é ele que faz o cabeceio, e olha onde o Ribeiros fica, completamente fora da jogada, porque perseguição, é uma marcação individual, e aí quando a gente trata hoje pro Flamengo, aí eu fico tranquilo nesse ponto, que o Flamengo é um time de movimentação, sobretudo movimentação lá na frente, então se o Ribeiros for atrás do Gabigol, ele vai ficar viajando o estádio todo, o Mané Garrincha, porque o Gabigol tá se movimentando muito, não é um Gabigol que fica parado, como homem de referência, e tendo essa movimentação, essa liberdade de movimentação, sabendo que o zagueiro vai correr atrás dele, é onde o Flamengo vai encontrar os seus espaços, o ponto que é importante, é lógico né, é óbvio, contra, sei lá, 99%, tirando um clássico, um jogo né, o Flamengo é favorito pra esse jogo, contra o Barcelona, de Guayaquil, o Flamengo precisa formalizar, essa né, e confirmar esse favoritismo, jogar sério, o primeiro jogo no dia 22, no estádio Mané Garrincha, aqui no Brasil, em Brasília, e a volta em Guayaquil, dia 29, uma dúvida que o pessoal tem, Guayaquil não tem altitude, tá pessoal, tá, tem altitude, só que é de 4 metros, nada que um Bruneric não consiga subir numa bola parada, né, quando ele sobe lá, ele chega a quase 4 metros, então não tem altitude, o pessoal acaba confundindo um pouquinho, né, Kito que tem altitude, então o Flamengo joga em casa, pra confirmar esse favoritismo, e aí sim chegar a essa decisão, como a gente tem falado há muito tempo aqui, né, rumo a Montevideo, rumo a esse tricampeonato, tem que abrir o olho, é uma equipe que joga muito na reação, na força, mas me parece estar regredindo, nesses últimos jogos, sobretudo de Libertadores, ainda farão 4 jogos, lembrando que o Flamengo fará 7, tá bom pessoal, então mais uma vez, obrigado aí pela companhia de vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, continuem se cuidando, a gente vai falando, e tem muita coisa ainda pra falar sobre o Barcelona, mas próximo confronto, compromisso marcado, valeu galera, forte abraço a todos, tchau, tchau.